Olá, alunos do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje iremos dar sequência ao nosso PET volume 2. Então, animação aí, pessoal! Vamos lá! E na nossa segunda semana, iremos trabalhar o tema Realizando Inferências e Interpretando Linguagem Verbal e Não-Verbal. Lembrando que Linguagem Verbal é aquela que expressa por meio das palavras escritas ou faladas, ou seja, verbalizadas. Já a não-verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito. Uma tirinha pode ser só com imagens, então ela é não-verbal, ou então ela pode apresentar as duas, que é uma linguagem mista contendo a parte escrita e as imagens. Como resgate de conhecimento, nós temos o que é fazer uma inferência e é a capacidade, a competência que você tem de ir além daquelas informações que se encontram no texto. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá! Vamos dar sequência aí às atividades. E como nossa primeira atividade, temos a leitura da música Flores em Vida, de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos, então, a leitura. Quero o seu amor agora, não a saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero a sua companhia, caminhar na mesma direção, exceto que um certo dia a vida nos separa em alguma estação. Quero flores em vida, seu amor a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto para enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto para enxugar. Eu quero viver a vida, eu quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Então, como primeira atividade, pergunta-se o que que essa história contou para você? Que tipo de história? Essa resposta é pessoal, eu fiz uma sugestão, mas você observa aí se teve o mesmo sentido. Na segunda atividade, o título de um texto é sempre o primeiro a levantar expectativas quanto ao seu conteúdo. A partir dele, fazemos uma série de suposições iniciais que depois podem ser modificadas ou confirmadas. que emoções e ideias foram despertadas pela leitura da canção. Flores em vida é amar ao próximo, é dar ao próximo um pouco do seu amor. É ser simples, é ser amoroso, caridoso. Se amamos mesmo alguém, gostamos muito dela, ou seja, devemos apresentear com flores em vida, né? Com carinho, com afeto, como diz a canção. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, né, pessoal? Eu quero viver a vida, olha o eu aí, né? Primeira pessoa do singular. As repetições utilizadas favorecem a construção da canção? Sim, a repetição melhora por causa da atratividade, né? É da proximidade, da ênfase ao pedido do eu lírico. Que estrofe do poema expressa mais claramente o entusiasmo e a paixão do eu lírico pela pessoa amada? A primeira estrofe, né? Quero o seu amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Atividade 6. Em que versos podemos encontrar a figura de linguagem antítese? Que é o contrário, viu, pessoal? Quero o seu amor agora, não a saudade depois. O agora versus o depois. Vocês vão observar que toda atividade eu vou voltar no número 1, tá? Pra ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Vocês perceberam também que são atividades extensas. Então, vamos ter o cuidado e ter o carinho de organizar tudo certinho aí no caderno de vocês. Mas são atividades bacanas de fazer, tá? Vamos observar a imagem e responder. Então, vocês aí observem. E temos aí um texto de linguagem não verbal. E nós já sabemos que linguagem não verbal são imagens, né? Que nos traz alguma informação. Então, vamos lá. Atividade 1. Dizem que uma imagem fala mais que mil palavras. Que reação essa foto causa em você? Essa resposta é pessoal. Cada um vai falar o que acha. Atividade 2. A ave retratada na foto é uma garça. Onde ela está pousada? Ela está pousada dentro de um rio, certo? Porque a imagem da garça parece duplicada. A imagem invertida é o reflexo da ave na água do rio. Eu acho que vocês acertaram isso, hein? Observe a figura da garça. Ela parece assustada e com medo ou tranquila e atenta? O que em sua postura permite chegar a essa conclusão? A garça parece tranquila, pois está firmemente apoiada em seus dedos espalmados no chão. A cabeça é ereta e os olhos abertos revelam a tensão. Parabéns aí quem está acertando, hein? Atividade 5. Onde provavelmente essa foto foi tirada? Em um trecho do rio que atravessa uma cidade ou em uma região rural? Mencione pelo menos um elemento da foto que justifique. A foto foi tirada em uma região rural, pois mostra um pedaço da mata. Acertaram? Vamos então à próxima imagem. As imagens seguintes fazem parte de uma campanha do Ministério da Saúde contra o tabagismo. Então aí vai vir outras atividades referentes a essas imagens. Primeira imagem tem assim. Fumar causa câncer de pulmão. Segunda, fumar causa câncer de laringe. Terceira, crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Quarta imagem. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Quinta imagem. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. Sexta imagem. Ao fumar, você inala a cânico e naftalina, também usados contra ratos e baratos. Vamos às atividades. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas, ou seja, aquela estratégia de convencer do que está sendo escrito, né? Dessa campanha contra o tabagismo, contra o cigarro, é a letra A, B, C ou D? É a letra D. Quem colocou a letra D está certíssimo. Que é mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Agora, pessoal, iremos trabalhar outro texto. E o texto agora é uma letra da música de Rubinho do Vale. Vamos, então, ouvir a leitura. Não jogue lixo no chão. Chão é pra plantar semente. Pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. O peixe que sai do rio, o amor que sai do peito. A água limpa da fonte, um sentimento perfeito. A terra que tudo cria não pede nada demais ser tratada com carinho para vigorar a paz. Não jogue lixo no chão, nem rios, nem lagos e mares. A terra é nossa morada, onde habitam os nossos pares. A natureza é quem cria o amor imediatamente. Milagre que faz da vida bendito fruto do ventre. Se querem sabedoria, aprendam isso de cor. A terra é a mãe da vida, útero, ventre maior. Não jogue lixo no chão. Chão é pra plantar semente, pra dar o bendito fruto, pra alimentação da gente. Vamos agora, pessoal, às atividades. Segunda canção, o que a terra nos pede? Ser tratada com carinho para vigorar a paz, né? Ela nos pede para não poluir também, né? O que devemos fazer para tratar a terra com carinho? Devemos tratá-la com respeito, né? Cuidando e preservando de toda a espécie de vida que vem através dela. E os rios, como devem ser tratados? Não devemos poluir nem rios, lagos e mares. Atividade 4 A canção diz que a terra é nossa morada, onde habitam os nossos pares. Quem são esses nossos pares? Vamos ver se vocês acertaram? São os animais e os demais seres vivos, de acordo com o nosso texto. Como você entende os seguintes versos? Essa é uma resposta pessoal. Você irá reler a natureza, quem cria o amor imediatamente. Milagre que faz da vida, bendito fruto do ventre. O que será que o autor quis dizer? Quero uma resposta que faça sentido, pessoal. O que significa a terra é a mãe da vida útero, ventre maior? Quer dizer que é de onde nascemos e somos criados, não é isso? Qual é e quais são o bendito fruto para a alimentação da gente? Todo fruto, o alimento que for plantado na terra, com as condições que ela oferece para que cresça e produza. Muito bom! Dando sequência aí, temos um texto que explica as razões pelas quais não devemos jogar lixo no chão. Então, mais um texto falando sobre a importância de preservarmos o nosso meio ambiente. Então, vamos lá. Por que não devemos jogar lixo no chão? Vamos à leitura, pessoal. Leiam comigo. Não jogar lixo no chão é uma questão de respeito, que é ser educado e correto. É respeitar o ambiente, que é tudo o que nos rodeia, e respeitar as outras pessoas. O local onde estamos e onde vivemos deve estar sempre limpo. O lixo, ele traz doenças, mau cheiro e bichos nojentos. E fica feio, não é? Então, o que fazemos com o lixo? Para já, é preciso saber que há vários tipos de lixo. O biodegradável e o não biodegradável. Sabe o que quer dizer biodegradável? Quer dizer que é uma coisa que a própria natureza faz desaparecer sem a ajuda das pessoas. Desfazendo-se e desaparecendo sozinha. Sabia que muito do lixo que existe por aí, são coisas que o homem produz e que não são biodegradáveis? É o caso dos plásticos, da esferovite ou do vidro. E o que fazer com essas coisas? Reciclar. Reciclar é transformar o lixo em coisas novas. Por exemplo, com garrafas velhas recicladas, pode fazer-se vidro novo. Com papel usado, pode fazer-se papel novo. O lixo, ele deve ser sempre colocado nos locais próprios para ser recolhido e pode ser tratado e reciclado. Por isso, não joga o lixo no chão. Levam-o contigo e jogam no caixote. De preferência, no caixote certo. Não esqueça de ensinar os adultos a fazer o mesmo. Ninguém gosta de locais sujos e o mundo limpo é muito melhor. Muito bom o texto, hein, pessoal? E aí, vocês estão fazendo as devidas higienizações? Né? Vocês estão jogando o lixo no lugar adequado? Como que está o ambiente que vocês convivem? Ao término da leitura, vamos verificar a compreensão do texto. Qual o significado de ambiente? É o lugar em que vivemos? Quem colocou isso está certíssimo. O que é um lixo biodegradável? O lixo biodegradável é aquele que a natureza consegue fazer desaparecer rápido. Como alimentos, cascas de verdura, papel e etc. No final, todo esse material que vai para a terra, ele serve de alimento para bactérias, alguns animais e os fungos. Não é isso? Ou seja, o lixo biodegradável é uma decomposição natural, né? Que ocorre por meio de bactérias e fungos. Perguntou também se você conhece a palavra esferovite. Aí você responde se você conhece ou não. E pediu para a gente observar o que é esferovite. Aí eu fiz a pesquisa e espero que vocês também tenham feito. Quem não fez, por favor, ter no cadê. O poliestireno expandido, mais conhecido no Brasil pelos nomes comerciais isopor, estiropor e em Portugal, sobre o nome de esferovite, é um plástico celular e rígido com variedade de formas e aplicações e que apresentam-se como uma espuma moldada constituída por um aglomerado de grânulos. É bastante utilizado em construção civil e na confecção de caixas térmicas para armazenamento de bebidas e alimentos. Sua presença no mercado consumidor, onde sua participação tem sido crescente, é fortalecida por sua leveza, sua capacidade de isolamento térmico e seu baixo custo. Ok, pessoal? Atividade 4. Você conhece algum projeto de reciclagem do lixo? Essa aí é pessoal. Aí no bairro de vocês. Tem algum projeto nesse sentido de reciclagem? Quais são os tipos de separação de lixo mais comuns? Plástico, metal, papel e vidro. Não é isso pessoal? A gente vê sempre bem determinados, bem visíveis através de... Em vários ambientes que a gente vá, tem sempre separadinho e é possível que a gente faça isso também com o nosso lixo, o nosso lixo doméstico. Fica até mais viável, até pulgaria e não se machucar, a questão do vidro, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar também. Em casa, vocês têm praticado a reciclagem do lixo? E aí? Isso aí é com vocês. Vocês têm que me contar aí. Releia a primeira frase da canção e observe. Não jogue lixo no chão. Essa frase expressa uma ordem ou uma sugestão pessoal? Uma ordem. Em que modo verbal está a frase? Já que está indicando a ordem, é o modo imperativo. Ok? Prepare slides ou cartazes para a explicação da formação do modo imperativo. Bom? Vamos ver algumas sugestões de cartazes para vocês terem no cadeia. O modo imperativo, ele expressa uma ordem, pedido, recomendação, um alerta, um convite, um conselho, suplicou. Veja alguns exemplos. Vamos, corram! Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. Tá? Então, todos esses exemplos estão direcionados ao modo imperativo. Porque, de certa forma, todos eles indicam o que é um comando. Tá bom? O imperativo, ele é formado de uma maneira diferente dos demais modos. Notem-se duas coisas. No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular. Eu. E nós vamos entender por que que não existe. O imperativo, ele é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Está para acontecer. É isso? Observem aí o quadro. Acompanhem a explicação comigo. Esse imperativo, afirmativo aqui, ele é formado a partir da junção entre o presente do indicativo e o presente do subjetivo. Lembrando que, quando se trata de indicativo, nós iremos pensar que indica certeza. Quando se trata de subjetivo, indica dúvida, tá bom? E imperativo, a gente já sabe que faz um comando, né? Que dá um comando. Dá um comando, exprime ordem, pedido. É o que a gente falou no quadro anterior. Então, vamos lá. Como a gente sabe que o imperativo afirmativo é formado a partir da junção entre o presente do indicativo e o presente do subjetivo, olha o exemplo. O exemplo aí no quadro é o verbo pular. Então, observe que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Para a gente fazer o imperativo afirmativo, é só a gente passar ele para cá, igual está aí, retirando o S. Quando retiramos o S, então, ele fica assim. Pula tu e pulai vós. E o restante, nós vamos retirar do modo subjetivo, tá bom? Lembrando que é aquele modo que indica dúvida. Para fazer o restante do imperativo afirmativo, nós buscamos as pessoas do presente do subjetivo. Tá bom? Igualzinho, sem cortar nada. A diferença é que no lugar do ele, que tem aqui ele, ó, que ele pule, nós vamos colocar você. E no lugar do eles, nós vamos colocar vocês. Tá bom? Então, ficará... Pule você e pulem vocês. Ok? Então, olha o nosso modo do imperativo. Ficou assim, ó. Aí, vocês vão me perguntar assim, uai, professora, e o eu? Né? O que aconteceu com ele? Aí, não aconteceu nada. Lá no outro quadro, a gente falou que não tem na primeira pessoa o imperativo afirmativo. Por quê? Porque o imperativo, ele exige um diálogo. Você só pode dar ordem ou pedido para alguém se estiver conversando com a pessoa. Então, não tem como existir o eu. Então, só existe a parte do tu aqui, tá bom? Da segunda pessoa. Já no imperativo negativo, vocês vão observar que é mais fácil, porque você retira ele somente do modo subjuntivo. Você não vai mexer com o indicativo, você vai retirar ele só desse modo subjuntivo, tá? Aí, você precisa cortar só o eu aqui, né? Porque não tem. E colocar o não no lugar, tá? Na frente, igual está aqui, ó. Não pules tu. Não pule você. Em vez de que tu pules, é não pules tu. Porque como é negativo, então tem que ter o não. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha aí, gente. Vamos ver se vocês acertaram. Essa foi muito fácil. Alimente. Vai ficar os peixes. Lave. Vai ficar a louça. Não. Vai ficar vista a jaqueta. Quatro. Que é o faça, né? Faça. Vai ficar as tarefas. Começamos. Vai ficar a aula. São sete horas. Organize. Vai ficar o quarto. Organize o quarto. Ligue. Vai ficar ligue a televisão. Passa as instruções para o imperativo afirmativo. Viu, pessoal? Para afirmar. Então, vamos lá. Não use o computador. Aí você vai passar. Tá? Não use. Você vai afirmar. Use o computador. Escreva aí na frente. Olha se você acertou. Não feche a janela. Feche a janela. Não feches a janela. Feches a janela. Não leve os livros. Leve os livros. Não abra a caixa. Abra a caixa. Não faça pergunta. Faça pergunta. Atividade 5. Reescreva as frases no imperativo negativo. Agora é para negar. Utilizando o quê? O não. Ligue o rádio. Não ligue o rádio. Liga o rádio. Não liga o rádio. Traga os doces. Não traga os doces. Terminei a pintura. Não termine a pintura. Espere, garoto. Não espere, garoto. Atividade 6. Observe e leia a tirinha de Fernando Gonçalves. E depois responda a questão abaixo. Então vamos lá a tirinha, pessoal. Já é outra atividade. Abaixa. Enrola. Puxa. Torce. Vira. Remexe. E agora? Pula. Êêêê! As fugas adoram essa parte da aeróbica. Oi, gente. Os verbos do primeiro e segundo quadros. Abaixa. Enrola. Puxa. Torce. Vira. Remexe. Pula. Estou em que modo verbal, pessoal? Ele não está recebendo um comando? Está fazendo o que está sendo pedido? Então é que modo? Modo imperativo. Parabéns a quem acertou aí. Atividade sete para finalizarmos a semana dois. Observe as imagens a seguir. Forme frases. Olha a primeira imagem, pessoal. Olha que bacana. É uma moça pedindo silêncio. Então eu sugeri uma frase, mas vocês que tem que fazer a de vocês. Né, pessoal? Silêncio. Proibido conversar. Próxima imagem. O que vocês enxergam aí? Eu coloquei como sugestão proibido fumar neste local. E a última. O que vocês veem? Como sugestão, mantenha a postura enquanto utiliza o computador. Ok, pessoal? Então, vamos a alguns lembretes. Procure responder todas as atividades no seu caderno de comunicação e linguagens. Deixe o seu caderno organizado. Se tiver alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Não esqueça de fazer seu comentário como forma de comprovação que você realmente está interessado nas aulas e está se esforçando em fazer todas as atividades. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e espero que tenham gostado.